Música Estamos de volta aqui no programa Monde Animal pela TV Monde e hoje o assunto é muito interessante. Estamos falando sobre uma raça chamada Manecum, uma raça de gatos. A saúde do Manecum exige os mesmos cuidados que a saúde do gato em geral. Lembrar, água. Sempre colocar em potes de cerâmicas grandes com bocas largas porque o gato tem uma sensibilidade maior no bigode e ele não gosta quando ele está tomando água que encoste as pontas dos bigodes nos potes. Ele não vai voltar a tomar água ali se isso acontecer. Então procurar colocar isso para qualquer gato. E ração de qualidade. Quando a gente fala de ração de qualidade tem que pensar em ração premium ou super premium que tem especificado para cada fase etária e para cada até faixa de peso. Então a gente tem a light, a normal, a de gatos castrados. E inclusive já no mercado tem a de Manecum que é específica para essa raça, tem controle de peso, pelagem e ela tem grãos maiores para facilitar a escovação dos dentes que é uma raça predisposta a gengivite. Vou falar mais para frente. Com relação à escovação, é um gato peludo. Então ele exige uma escovação diária para retirada dos pelos mortos para evitar bola de pelo e vômitos frequentes. Com relação às doenças. É uma raça que tem doenças genéticas. Então ele herda essas doenças dos pais e das mães. Hoje em dia os criadores já estão muito conscientes disso e estão selecionando esses animais. Então já está ficando menos frequente você ter hereditário. Pode acontecer, mas já não é vindo do pai e da mãe. A principal delas, a mais grave, é a cardiomeopatia hipertrófica. Onde você tem um aumento do coração que vai levar a uma insuficiência cardíaca que vai acabar levando o animal a uma morte precoce. Então o que você tem que fazer? Levar esse animal ao veterinário para ele poder fazer um exame clínico e no exame detectar o sintoma, que é o sopro. Ele não vai ser um animalzinho que vai dar um sintoma em casa. Então leva no veterinário, ele faz o exame. Se tiver sopro, faz um outro exame mais preciso que é o ecocardiograma, onde vai ter uma imagem do coração e a gente consegue ver se tem aumento e que fase da doença ele está. Isso normalmente acontece até os primeiros sintomas até dois anos. Então é importante ter isso em mente quando for levar na primeira visita ao veterinário. Outra doença que o próprio dono pode perceber é a gingivite, que causa uma inflamação na boca, tudo fica bem vermelhinho e fica com um cheiro desagradável, um cheiro parecido com peixe. E isso o proprietário pode sentir e pode tratar. Isso tem cura através do uso de antibiótico e escovação. Isso é muito comum nos rastros peludas e principalmente no meine. Outra doença que a gente também tem que ter em mente e que não vai ter sintoma até ficar grave chama displasia coxofemoral. Nada mais é que o que? O osso do fêmur e o osso da bacia eles não se encaixam como eles deveriam se encaixar. Isso causa um atrito que leva a uma inflamação local, leva a dor e cada vez mais o animal vai apoiando menos o membro ou vai apoiando de forma errada e vai levar lá pra frente uma doença, um sintoma mais grave, ele pode parar de andar, ele pode ter dor muito forte. Então se a gente começar a tratar no começo, a gente consegue lá na frente evitar uma doença grave. Mas mais uma vez, não vai apresentar sintoma. Tem que levar o seu médico veterinário e ele vai pedir um raio-x pra ver se esse animal tem ou não a presença da displasia coxofemoral. Renato, conta pra gente o seguinte, as pessoas conhecem muito sobre cães aqui no Brasil e com relação aos gatos, há muitas raças também? Sim, existem muitas raças. Todo mundo associa gato à persa, angorá, o angorá que todo mundo acredita que seja o angorá, não tem nada a ver com o animal de raça que é o angorá de verdade. E o siamês também é outra coisa que todo mundo pensa que é o gato que a gente vê na rua e todo gato que a gente chama que tem aquela cor acinzentada, a gente acredita que é o siamês. E não é. Existem, não sei, mas certamente mais de 50 raças de gatos diferentes e cada uma tem um padrão, cada uma tem uma forma, um formato de cabeça, tamanho, peso e tudo isso é avaliado nas exposições de gatos que existem aqui em São Paulo, existem pelo Brasil inteiro. Para os telespectadores que gostam de gatos, quais as exposições que nós temos aqui no Brasil, as datas, a época, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre as diferentes raças de gatos que nós temos? Bom, eu faço parte da Federação Felina Brasileira e a Federação Felina Brasileira tem vários clubes associados a ela. Um deles é o CBG, o Clube Brasileiro do Gato, em que minha esposa e eu fazemos parte do clube. Tem um clube de Maine Coom que chama Amacom, que vai ter uma exposição no penúltimo final de semana de setembro, que vai ser no Ilha Porchat, em São Vicente. E também tem o Clube do Gato, tem o Clube do Gato do Rio de Janeiro, tem o Clube de Associação Felina Brasileira que fica em Fortaleza, e tem o Gato Grupo na Bahia. Então, assim, tirando o sul do Brasil, imagino que a Federação Felina Brasileira cobre grande parte do país. E esses vários clubes organizam entre 8 e 12 exposições por ano. A gente participa de quase todas elas, viaja pelo Brasil inteiro com os gatos, mostrando-os para o público, fazendo a divulgação do gato. E a exposição é um lugar bastante interessante para o público geral conhecer gato, porque vai chegar lá das 50 raças que eu falei que existem, certamente vai ter 18, 20, 22 raças presentes. Gatos sem pelo, gatos que parecem uma oncinha, que são os Bengals, os Maine Coons, os Persas, que é a raça mais difundida no Brasil. Então, é um programa de final de semana muito interessante para se fazer. E conhecer gatos. Quer dizer, na verdade, para as pessoas que têm interesse, o melhor é que eles passam a frequentar as exposições. Sim, sim. As exposições, a grande maioria delas é aberta ao público. Se não é aberta ao público, tem alguma doação de alimento, que é revertido para alguma instituição de caridade, para alguma ONG. Então, é um programa bastante interessante para conhecer o gato, para se divertir. As exposições, normalmente, vem de juízes europeus, juízes da América do Sul, para julgar os gatos, onde é avaliado, cada gato tem um padrão. O Maine Coon tem um padrão, o Persa tem um padrão, o Angorá tem um padrão, o Norueguês da Floresta tem um padrão. Todos os gatos têm características que são analisadas. E na exposição é o melhor lugar para o juiz analisar se o gato tem um bom padrão para ser um gato que vai procriar, um gato que vai ter filhotes e vai gerar filhotes bonitos. Quer dizer, na verdade, você conhece criadores do Brasil todo e vocês se relacionam nessas exposições. Sim, começa sendo as pessoas com quem nós nos relacionamos na exposição, mas acabam virando amigos no final do ano, no final das contas. Renato, esses dias saiu aqui na internet, num portal, uma mulher segurando um gato enorme em cima da cabeça dela, com as mãos esticadas. O Maine Coon é uma raça de um gato grande? Sim, é considerada a maior raça de gato doméstico. O gato que está no Guinness como o maior gato é o Maine Coon. E é o atrativo da raça. Todo mundo que nos procura por um gato, o primeiro impacto é que é um gato grande. Depois acaba se apaixonando pela raça porque o temperamento dele é espetacular. E todo gato tem a sua beleza. O persa são os pelos longos, a elegância, o Bengal é uma oncinha dentro de casa, o Sphinx é um gato sem pelo. Então todo gato tem a sua beleza. E o Maine Coon que impressiona é o tamanho e o temperamento. É o que acaba fazendo as pessoas virem procurar pelo Maine Coon. E com relação ao temperamento, a gente estava conversando antes da entrevista, eles têm horário comercial? Como é que é? Eles têm horário comercial invertido. Quando nós queremos dormir, eles querem brincar. Mas é algo totalmente possível de se conciliar. O gato é um gato noturno, por definição. E cinco horas da manhã eles querem brincar e as duas da madrugada eles também querem brincar. Mas eles se divertem sozinhos e quando a gente está disposto, eles se divertem com a gente também. E essa história que o gato dorme 75% do tempo com o Maine Coon também é uma regra para essa raça? Ah, sim, certamente. Ele não dorme 75% do tempo seguido. Mas você soltou o gato, ele vai estar dormindo em algum lugar. Daí ele acorda, brinca, dorme 20 minutos, brinca 20 minutos. E é assim o dia a dia do gato. Excelente. Olha, essa raça é muito interessante. Aliás, falar sobre outras espécies, nós falamos bastante sobre os cães no nosso programa. E nós vamos falar também sobre os gatos. Começamos agora com a raça Maine Coon. Renato, eu quero te agradecer por nos receber aqui a nossa equipe da TV Mundo, na sua casa, onde nós podemos conhecer um pouco mais sobre a raça Maine Coon. Eu que tenho a agradecer por divulgar o gato como novo pet do brasileiro. Espero que tenha ajudado. Excelente. Olha, para as pessoas que tenham dúvidas, sugestões, críticas, basta mandar um e-mail para mundianimal.com.br Muito obrigado. E até semana que vem no nosso programa Mundo de Animal. Tchau, tchau. Mundo de Animal 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 Mundo de Animal